Jax Wagner também destacou que o governo vem trabalhando pela retomada da economia. Você tem um processo que é de baixa da atividade econômica e evidentemente que há um mau humor no comércio, na casa das pessoas, nas famílias. Então, esse é o único remédio que eu acho que tem que ser feito e esse remédio está sendo pensado. Em março a gente vai manter o anúncio pelo ministro Nelson Barbosa de várias medidas que estão sendo preparadas. É óbvio que tem o componente ético do combate à corrupção, que na minha opinião é sempre bem-vindo, desde que não jogue água suja com a criança na rua. A criança que eu chamo é a atividade econômica do Brasil. Eu considero que trabalhar para a transparência na relação público-privada é sempre muito bem-vindo.